Bora lá, a figura a seguir é composta por seis segmentos de retas com AB paralelo a FG AB paralelo a FG e cinco ângulos centrados em BCD e F A soma das medidas dos cinco ângulos marcados na figura é igual a Pessoas, tem vários jeitos de fazer esse exercício Vários jeitos de fazer esse exercício Um dos jeitos de fazer esse exercício, que não é o que eu vou fazer É assim, eu prolongo essa reta aqui Está vendo? Aqui assim bonitinho Prolongo essa reta aqui Está vendo aqui bonitinho também? E eu vou brincando com os ângulos Está legal? Eu brinco com esse ângulo, com esse ângulo, com esse ângulo Com esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse, esse e esse E depois eu lembro que esse tem que ser igual a esse Porque essas duas retas azuis são paralelas E aí eu tenho ângulos alternos internos Então se você já foi procurar a resolução dessa questão por aí Talvez você já tenha visto essa resolução e não gostou muito Você quer ver uma resolução mais nível GABS Uma resolução mais da hora Eu vou mostrar uma resolução bem mais da hora Eu vou usar O seguinte Primeiro Eu vou pensar assim Imagina que eu estou andando Está legal? Imagina um ser humaninho assim, andando De A até B Ok? Se esse ser humaninho continuasse Essa trajetória Ele ia Continuar assim Beleza? Mas ele não continua essa trajetória Quando chega lá em B No ponto B Ele rotaciona Um certo ângulo Esse ângulo pequenininho Está vendo que eu vou chamar de A Se vocês me permitirem No sentido anti-horário Beleza? Ele rotaciona A no sentido anti-horário Tá Agora Ele está nessa direção E se ele continuasse Ele viria para cá Mas ele não vem Quando ele chega no ponto C Ele rotaciona Esse ângulo Que eu vou chamar de B No sentido horário E aí Ele continua de C para D E assim vai Quando ele chega aqui Ih, aqui ficou ruim Deixa eu fazer assim Calma aí Quando ele chega aqui Ele rotaciona Esse ângulo Que eu vou chamar de Eu podia chamar na verdade, né? Rapidinho Esse de B Esse de C Só para facilitar um pouquinho a minha vida Chamar esse de B Esse de C Aí esse daqui é de D Beleza? E agora Eu estou aqui Se eu continuasse andando Eu viria nesse ângulo Mas eu vou rotacionar Um ângulo E No sentido horário Mesma coisa Eu continuaria com F Mas eu vou rotacionar Esse ângulo F No sentido anti-horário E você concorda que Depois de todas essas Curvas Que eu estou fazendo Eu volto Não para a mesma reta Mas para a mesma Direção O conceito de direção Para quem já está acostumado Com as minhas aulas É Retas paralelas Todas as retas paralelas Têm a mesma direção O que significa isso? Significa que Se eu assumir, por exemplo O sentido anti-horário Como positivo Eu sei que Ter rotacionado Mais B Menos C Mais D Menos E E mais F Vai me dar uma rotação Total Zero Então eu tenho Vou escrever aqui do lado Que Mais B Menos C Mais D Menos E Mais F Vai me dar uma rotação Total De zero Graus Beleza? O que é lindo de morrer Agora vem a parte legal Essa Soma de ângulos amarelos Que tem aqui Eu posso escrever assim Quer ver? Soma de ângulos amarelos Amarelo Essa soma aqui Vai ser Olha esse ângulo todo Concorda que ele é 180 Mais B Olha esse todo aqui Ele seria 180 Menos C Olha esse daqui Ele é 180 Mais D de dado Se isso daqui Não é maravilhoso Você não sabe O que é amor Você não tem sentimentos Esse daqui É 180 Menos E E finalmente Esse daqui É 180 Mais F 180 Mais F E se eu somar Tudo Isso vai me dar 180 Mais 180 Mais 180 Mais 180 Mais 180 5 vezes 180 Que é 900 Mais B Menos C Mais D Menos E Menos E Menos F Só que Mais B Menos C Menos D Menos E Menos F É zero E portanto 900 É a resposta Que torna a verdadeira Alternativa B Beleza Se esse vídeo foi útil Para você Não esquece de deixar um like Aqui para me ajudar com o canal Manda nos comentários A sua opinião Sobre esse método Se você achou da hora Se você não achou legal Tá legal Pode mandar dúvidas também Se você tiver Pode mandar dúvidas aqui nos comentários Se inscreve no canal E dá um peteleco no sininho Para ser notificado das próximas lives Sempre um prazer De se revê-los Um beijo E até a próxima resolução Tchau